O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico acaba de efetuar a prisão de um indivíduo suspeito de tráfico de drogas na Zona Leste Teresina ao vivo o repórter Chico Filho tem mais detalhes Chico Filho, decola daí, por favor Boa tarde Beto, boa tarde pra você que está em casa e acompanha o Balanço Geral Meio Dia nesta edição de quarta-feira Beto, a prisão foi feita pelas equipes do DENARC lá na região do Satélite Zona Leste da capital Teresina o Francivaldo da Costa Júnior de 24 anos de idade com ele a polícia encontrou material entorpecente quem vai explicar melhor pra gente é o delegado Samuel Silveira que é o diretor aqui do DENARC e vai nos trazer mais informações delegado, o que o senhor pode dizer pra gente em relação ao Francivaldo que acabou de ser preso, boa tarde Boa tarde, primeiro dizer que a partir da investigação que surgiu a partir de uma denúncia anônima dando conta que naquele espaço havia uma quantidade de droga e que indivíduos integrantes do bonde dos 40 estavam ali fazendo a separação da droga para distribuição chegando ao local policiais do DENARC juntamente com policiais do DEOP Departamento de Operações da Delegacia Geral encontraram dois indivíduos um infelizmente conseguiu se evadir e esse outro rapaz nós conseguimos fazer a contenção com ele nos arredores foi encontrada essa quantidade de droga o que confirma a denúncia acontecida e a partir dela a investigação é realizada agora nos caberá desenvolver o inquérito policial chegar aí a mais pessoas principalmente a individualização de quem seja essa pessoa que conseguiu se evadir e a partir disso fazer novas prisões Esse local delegado seria uma casa, um bar que tipo de local? Não, seria um local que segundo a denúncia seria utilizada por essa facção para esconder droga um local irmo uma grota bem próximo ao antigo clube de engenharia do clube dos engenheiros em um local de fato de difícil acesso de muito difícil acesso ali no Parque Firmino Filho então essa denúncia foi confirmada e a partir dela também confirmada a circunstância dessa droga ser vinculada à facção criminosa e de que aquele espaço que é um local ermo um local aberto ser utilizado como depósito como esconderijo de droga que estava, é bom frisar, enterrada que só foi encontrada graças ao trabalho do nosso canil do NOC que é o núcleo de operações com cães que é vinculada que é o DENARC no caso a policial Cão Catrina O Francivaldo que foi preso ele já tinha sido preso antes ou essa é a primeira passagem dele? É a primeira passagem embora já seja da nossa ciência que ele é integrante de fato do Monde dos Quarentos Agora já se encontra à disposição da finalização aqui do trabalho da polícia para ser entregue para a justiça? Procedimento sendo feito logo logo ele será encaminhado à central de flagrantes para ser custodiado amanhã pela manhã passa pela audiência de custódia e aí é claro os trâmites legais Ok, muito obrigado ao delegado Samuel Silveira o diretor aqui do DENARC mais um trabalho que é concluído de forma positiva após toda uma investigação da polícia civil através do DENARC e a gente continua trazendo mais informações para você onde você pode acompanhar acessando o portal de notícias a 10mais.com e também é claro acompanhando a programação jornalística da TV Antena 10